E aí pessoal, beleza? Também de volta com mais vídeo, Playstation! Lembrando aí pessoal, vamos lá resgatar nosso dinheiro do GTA? É, um milhão de GTA Online What? What? GTA Online Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Então vamos lá, vamos no GTA né, ok, já tá aqui Um milhão de GTA Dólar para o GTA Online, muito bacana Você que é um viciado no GTA ainda tá disponível hein, exclusivo para PS Plus Oferta termina 1 de sete de 2021, vamos lá adicionar nosso carrinho né Não custa nada hein, tá gratuito Ufa! Toda vez eu tinha dado errado hein, eu fui baixar o negócio, tinha que pagar Cinco Esse aqui é gratuito hein, vamos lá Concordo, concordo Tô? Tá Pedir o pagamento Custa nada, zero e grátis Continuar, continuar Beleza? Adquirido Esse é o tal do Mula Beleza? Um milhão de GTA Online Todo dia tem uma merda Ainda tá disponível hein, quem tem PS Plus, vamos lá resgatar hein, beleza? É claro Vou deixar o link na descrição do vídeo É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo Dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal hein É nóis Alain Fui! Play Station Play Station EES 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 EES